Meu Coração Meu Coração eu lhe entreguei Só você foi quem amei Sem pensar na falsidade Foi um sonho de aventura Numa taça de amargura Longe da felicidade Meu viver foi só tristeza Esperando na incerteza Nem sei como suportei Com minha alma em pedaços A pensar no meu fracasso Quantas vezes eu chorei Mas o tempo lentamente Foi mostrando claramente Para mim quem você era Compreendi que era ilusão E que no meu coração Não teria primavera Volta agora arrependida Explicando a sua vida Todo o que lhe aconteceu Vem pedir o meu perdão Mas não lhe darei razão Para mim você morrer Já estou bem conformado Nem me lembro do passado Este mundo é mesmo assim Nosso amor foi um caminho Todo coberto de espinho E nós dois chegamos ao fim Aquele pobre pescador Que no Rio Paraíba vivia Bem cedinho levantou Naquela madrugada fria Deixando a sua família Que muita miséria sofria Para tentar com sua rede O seu pão de cada dia Naquelas águas geladas A sua rede lhe armou E sem esperança alguma Lentamente lhe puxou E aterrado de espanto No fundo da rede avistou Uma pequenina imagem Que naquele instante brilhou O pescador admirado A pequena imagem levantou E correndo para casa Toda a família acordou Venham ver meus filhinhos O que foi que o papai pescou E a imagem aparecida Em cima da mesa colocou No mesmo dia Que a imagem apareceu Um escravo perseguido Ali na porta bateu Acorrentado Sem poder mais carinhar Em frente à imagem divina Ele se pôs a chorar Naquele instante De silêncio e de dor A senhora aparecida Demonstrou seu esplendor Aquele escravo Viu a corrente partida Foi o primeiro milagre Da senhora aparecida E depois disso Sua imagem foi amada Quantas preces a seus pés Para o céu foi elevada Quantos milagres Renovando tantas vidas Para sempre abençoada Milagrosa aparecida A sua cidade é por todos procurada Aparecida do norte Terra santa abençoada Nossa senhora Coração cheio de amor Para sempre venerada No divino altar Em flor No divino altar 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 O que é isso?